Churchill disse, estou preparado para me encontrar com o meu Criador. Não sei se meu Criador está preparado para se encontrar comigo. Eu não tenho medo da morte. O que eu sinto é tristeza. Eu sofro demais. A vida é muito boa, há coisas lindas. Mas eu acredito em Deus. Só que meu Deus não é Deus que tem um inferno. Meu Deus é um Deus que faz música e coleciona quadros e faz jardins. Natureza, beleza, arte são os nomes que eu dou, meu Deus. Isso não garante que eu vou ter vida eterna. Para te dizer a verdade, eu acho que a eternidade, eu não sei quem falou isso, eu não sei se foi Nietzsche, não sei. A eternidade deve ser insuportável. Não poder morrer deve ser uma coisa terrível. Você sabe, eu sempre tenho uma pitada de dúvida. Agora, será que realmente não tem nada depois? Eu duvido. Às vezes eu desejo que haja coisas depois. Levou 14 bilhões de anos para eu aparecer. Vamos imaginar que eu morra e passem mais 14 bilhões de anos e eu volte. Aliás, o Nietzsche, o eterno retorno, as coisas... Você acha que é interessante, né? Porque ele, o homem que proclamou a morte de Deus, no entanto, ele falava no eterno retorno. Você é meio kardecista, né? Hã? Meio kardecista, né? Você não me provoque. Eu não quero entrar em brigas religiosas com ninguém. Há determinadas coisas que não tem jeito de explicar. De repente elas acontecem e você, elas o surpreendem. De repente, eu me lembro precisamente do momento quando eu, no seminário, estava caminhando num gramado e pela primeira vez, olha que eu já era grande, já tinha uns 19 anos, eu me dei conta de que as Escrituras Sagradas não caíram do céu. Isso foi um golpe na minha fé tão grande. Eu descobri que as Escrituras Sagradas foram selecionadas por concílios. Então, aquela fé em que as Escrituras Sagradas eram a palavra de Deus, palavra a palavra, aquela fé caiu de repente e de repente eu fiquei sem minha tábua de salvação, fiquei sozinho flutuando no meu mar. Aí eu aprendi a nadar. Vem daí, então, essa tua, vamos dizer assim, caminhada na direção da teologia da libertação, que é uma reinterpretação das Escrituras. É uma forma de tentar recuperar a fé num Deus de uma maneira diferente, porque na realidade a Igreja Católica e o protestantismo colocavam o céu fora do mundo, no futuro, na salvação, o escatom. A Igreja precisa de dogmas, de absolutos. Esse é o problema da Igreja Católica, esse é o problema das Igrejas Protestantes. Elas não conseguem conviver com o suspense, com a dúvida. E entendem fé como acreditar em certos objetos transcendentais. E não sabem que fé é muito parecido com aqueles voadores de asa delta. Eu fico pensando o que ele sente quando ele está com a asa delta, vai correndo para o precipício e ele vê diante dele apenas o buraco imenso, o abismo, e ele se lança. A fé é mais ou menos assim, a gente se lançar no abismo para continuar o voo da vida. A espiritualidade para mim, que é onde mora o meu Deus, tem a ver com uma experiência estética, uma experiência de beleza. Não tem nada a ver com a existência de seres espirituais, que são essenciais dentro das religiões. As religiões necessitam de uma metafísica, de um outro mundo que seja colado sobre isso.